A bambu terapia é uma técnica de massagem feita com bambus. Ela pode ser realizada com vários tamanhos diferentes e especificado para cada parte do corpo. Essa massagem relaxa e reduz tensão e, além de tudo, ajuda a eliminar as toxinas do nosso organismo. Ela pode ser feita com Massagem relaxante, drenagem linfática, modeladora e massagem facial. Benefícios da bambu terapia Redução de celulite, redução de gordura localizada, combate flacidez, reduz medidas, alivia o estresse e a tensão do dia a dia. Ela é contraindicada para gestantes, pós-cirúrgicos, pacientes oncológicos, pessoas com diabetes e lactantes. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa e, no Brasil, ela é bastante realizada. Ela é perfeita para encaixar em qualquer tratamento estético. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. A bambu terapia é uma massagem de origem francesa. Obrigado.